Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, e seguinte né, trazendo mais um unboxing muito bacana aqui pra vocês, pelo título vocês já devem saber o que que é, mas antes do unboxing né pessoal, queria falar o seguinte né, vocês viram ali que teve ontem ou anteontem né, um desses dias ficou sem vídeo no canal, e a explicação é porque deu um problema no meu PC né, então, ele tá com esse problema aí, as vezes acontece, eu acho que foi um dia que acabou caindo a luz aqui da minha cidade né, então o troço ficou bizarro mesmo, depois desse dia o PC nunca mais ficou o mesmo né, eu não sei o que pode ter acontecido, mas eu tenho certeza que foi depois dessas quedas de luz aqui na cidade acontece bastante, principalmente aqui na minha região, não sei porque né, mas enfim né, o unboxing de hoje é de um teclado aqui que se chama Cooler Master, eu tô olhando pra baixo porque ele tá aqui né, Outra coisa também que pode acontecer pessoal, é isso aqui ó, tá vendo que balança? Porque a webcam tá em cima do monitor né, e o monitor não é muito rígido, então ele acaba balançando bastante, mas de boa, a gente vai levando né, o teclado é esse daqui ó, Cooler Master Storm Trigger Z, esse teclado aqui ó, vamos ver se vocês conseguem ver, foca mano, ah foca né, tranquilo, aqui ó, Trigger Z da Cooler Master né, é um teclado muito bacana, ele é mecânico, ele não é muito barato, mas eu acabei pegando ele numa promoção bem legal né, então, vale a pena quando você espera assim, uma promoção, geralmente quando o pessoal tá vendendo as últimas unidades né, então acabam fazendo algumas propagandas, algumas propagandas não né, algumas promoções bem bacanas, bom, algumas informações aqui antes da gente mudar a câmera, Eu vou mudar a câmera aqui, pra pôr o teclado aqui no lado né, senão eu fico sem espaço pra gente mostrar o teclado, aí daqui a pouco eu vou ligar aí pra vocês darem uma olhada também, beleza? Então vamos lá! Beleza galera, voltamos aqui então né, eu já posicionei a webcam aqui pra baixo, pra gente poder dar uma olhada mais de perto aqui no teclado né, vou até dar mais uma viradinha aqui ó, assim mano, beleza? Beleza? Então como eu disse né, é um teclado da marca CM Storm né, Cooler Master, e uma coisa interessante pessoal, que ele tem aqui ó, ele é um teclado mecânico né, aí teclado mecânico, uma coisa interessante é isso aqui ó, vamos ver se eu consigo, ó, teclado versão brasileira, isso aqui é muito difícil de achar, né, eu acho que tem esse, tem um outro da Thermaltake também, Por falar em Thermaltake, vocês lembram né pessoal, que eu trouxe um unboxing de um outro teclado da Thermaltake, um teclado azul bem bonito, inclusive né, eu fiquei um tempão com ele, mas aí eu acabei vendendo ele pro Alan, então aquele teclado hoje tá com o Alan, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui, não é muito difícil de abrir essa caixa, eu já tô aqui com a minha faquinha, guerreira, faquinha bem, bem básica né, pra gente poder fazer nossos unboxing, vamos abrir aqui, Aqui também, tomar cuidado pra não cortar, mano, vamos lá então né, vamos abrir aqui pra ver o que que tem, beleza, aqui vem um monte de papel, vem espuma pra proteger também né, talvez vocês escutem uns barulhos de fundo pessoal, mas é que tá um, uma barulheira aqui na rua, eu não sei o que tá rolando, mas enfim né, o que acontece? Deixa eu colocar as coisas aqui pra fora, ó, tem o cabinho, papelada, eu acho que seria isso né, beleza, depois eu dou uma olhada ali na caixa pra ver se tem mais alguma coisa, vamos lá, colocar esse aqui em cima, opa, caiu tudo mano, tá, aqui vem essas espumas né, espuminhas pra proteger, muito bem, aqui tem outra, sai daí mano, Tá, antes de a gente mostrar o teclado aqui ó, vem um papelzinho aqui, da Cooler Master, o que que ele fala? Cooler Master, ah, ele fala só algumas coisas né, pra você mexer com as macro, esse é um teclado que tem macro, então pra quem gosta de jogar jogos que precisa de combinação, ó, acho que vocês tão até escutando né? Como assim velho, o cara tá escutando a música cabulosa, enfim né, pra quem gosta de jogar, é, jogos que precisa de combinação, puta cara chato velho, baixa esse som aí mano, pra quem gosta de jogar jogos que precisa de combinação de tecla né, esse é um bom teclado também, porque ele tem algumas macros, aqui tem o folderzinho dele ó, Trigger Z né, Trigger Z, CM Storm, aqui tem uma foto dele, beleza, aqui dentro tem mais algumas informações, mas nada muito relevante, o que que tem aqui? Aqui não é nada ó, vem um cabinho, ah não, isso aqui é bem interessante né, isso aqui é pra você remover a tecla, se você quiser mudar de tecla né, tem alguns teclados que isso, que é permitido fazer isso né, você pode comprar teclas novas e substituir, se você quer uma tecla transparente, se você quer uma tecla de cor diferente né, então você pode fazer isso com esse aparelhinho aqui né, Você pode remover, depois eu mostro pra vocês, vamos lá então, tem mais um cabinho USB né, ele tem um, você pode remover o cabo dele, ele tem uma saída USB né, ele não é com o cabo direto, então isso é bem bacana também, se você quiser levar pra outro lugar, facilita aí a locomoção né, vamos aqui pro teclado então, ele tá embrulhando, opa, ele vem com outro negócio aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, tomara que a webcam não trema muito, Como é que eu tiro isso aqui véi? Caraca, o troço tá lacrado, aqui ó, beleza, isso aqui é um apoio de pulso né pessoal, muitos teclados vêm com isso aqui, já embutido, outros vêm assim pra você colocar, então se você quiser você coloca, se não não, e ele tem uma superfície muito bacana né, não sei se eu vou conseguir chegar muito perto pra vocês perceberem, mas é uma borracha né, tem uma marquinha aqui, na verdade é sujeira, mas ele é uma borracha aqui ó, Muito legal hein, isso aqui é difícil de escorregar a mão também, aqui atrás aqui as conexões né, ele tem alguns pezinhos de borracha também, bem legal, vamos ver aqui o teclado agora, depois eu coloco o encaixe lá do pulso, beleza, vamos lá, aqui tá bem fácil de tirar né, lembrando que esse é um teclado iluminado então, também né, a gente vai ligar aqui daqui a pouco pra gente ver como é que é, É um teclado bem pesado, como todos os teclados mecânicos são né, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, então eu vou aproximar a webcam aqui mais perto, vamos ver, aqui, olha só, CM Storm, daqui a pouco eu ligo aqui pra vocês verem né, aqui no canto ele vai ter as teclas macro, vamos ver, aqui, Bem no cantinho a webcam não alcança aqui, mas de boa né, vamos ajeitar aqui de novo, pra não fazer cagada mano, beleza, acho que aí deu né, vamos lá, ficou o fio da webcam aqui na frente, mas não tem problema, vamos pegar o cabo aqui então, Ahn, ó, ele é um teclado muito macio hein cara, eu não sei se vocês vão conseguir escutar, olha aqui ó, Esse é um som característico de um, de um teclado mecânico né, eu vou, eu vou tirar aqui a, a pecinha pra vocês verem, deixa eu colocar pra cá, Aqui pra vocês poderem tirar aqui ó, com essa pecinha né, muito simples, vamos tirar aqui ó, só encaixar, tirou né, tirou aqui a tecla ó, deixa eu mostrar pra vocês, Ele é um teclado com LED aqui ó, então dá pra ver o LEDzinho aqui né, e ele é um MX Brown, que seria o switch marrom né, ele não faz muito barulho, E ele tem uma boa ativação, então é um teclado bem bacana, pra quem quiser comprar aí, e outra coisa interessante também, Que eu queria mostrar, que eu mostrei lá na caixa com vocês, deixa eu ver se vai pegar aqui, acho que não vai pegar, vou ter que levantar mesmo, Aqui ó, ele é um teclado com cedilha pessoal, ele é o teclado padrão brasileiro exatamente né, então, pra quem tem dificuldade aí, Com o padrão americano, porque, 90 ou talvez até mais, é, por cento dos teclados mecânicos, eles são layout americano, Isso aí as vezes complica pra quem já tá acostumado com o layout brasileiro né, vamos tentar colocar aqui a, a tecla, Pra ver se a gente não estragou, não, de boa, então, o teclado ele não é muito barulhento, ele é bem macio né, Ele não é umas teclas tão altas, então, pra quem não gosta daquelas teclas muito altas, tem teclado mecânico, Que realmente as teclas são bem mais altas que essa né, então agora eu vou tá ligando lá pra vocês verem o teclado, e eu já volto, Beleza galera, já estamos prontos aqui pra gente ligar o nosso teclado, e seguinte né, antes de ligar pra mostrar pra vocês, Que ele, é o, a conexão USB, ela é dourada né, não sei se ela é banhada a ouro, né, geralmente quando é dourada, é banhada a ouro, Acho que não vai focar tão perto né, vamos ver, foca aí mano, é, focou né, não dá pra vocês verem que é dourada, Mas é, é quase dourada né, é um prata mais dourado, mas vamos ligar aqui, isso não interessa, Dizem que essas conexões, é, douradas elas, previnem a oxidação né, ou diminuem um pouco, não sei se é verdade, mas enfim né, Liga aí mano, beleza, ele ligou aqui já no PC, tá, instalando o driver, vamos esperar um pouquinho, Olha, ele já, ele já acendeu uns ledzinhos aqui ó, tá vendo, vamos ver se vai dar pra vocês verem, Já acendeu os ledzinhos aqui, né, vamos lá, deixa eu ver aqui, se não me engano é FN, Ó, aqui, aqui acendeu um tipo de iluminação né, que é do WASD, as teclas macro, e as setas, certo, FN, Ah, aqui, ó, aqui você muda né, Aqui ó, a iluminação, a quantidade, ele realmente é bem bonito né, ele é uma iluminação branca, quase amarela, amarela, ó, bem fraquinho né, No vídeo acho que não dá pra vocês verem, mas realmente é bem bacana, ó a câmera com dificuldade de focar mano, Foca aí arrombado, hi hi, aí, aí não hein, aí deu zica hein, vamos lá a câmera, aê rapaz, aí sim hein, Vamos voltar a câmera aqui, antes que, dê cagadinha né, então deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, Os tipos aqui de iluminação que tem, deixa eu ver se eu vou conseguir mudar Ó, aqui ele tá pulsante né, peraí, vamos ver, sim, ele tá pulsante aqui ó, vocês não vão enxergar muito, talvez por causa da iluminação do quarto, Mas é bem legal né, na verdade é, vamos ver, como que muda aqui, ah tá, FNF4 muda isso aqui, então é um teclado muito bacana né pessoal, Não sei se tem mais alguma coisa pra eu falar pra vocês, você pode instalar o aplicativo dele né, pra você poder configurar aqui as teclas macro aqui do canto, certo, Então isso acaba deixando o teclado aí bem bacana né, você tem a possibilidade aí, de fazer as suas combinações de teclas aqui usando a lateral né, Vamos colocar aqui só o apoio de pulso pra gente ver como é que fica, Cadê você rapaz? Tá aqui, muito bem, vamos por aqui, realmente ele ocupa um pouquinho de espaço porque ele é um teclado full né, Ele tem aí toda a lateral aqui do numérico, tem alguns teclados mecânicos que não tem né, vamos afastar aqui mais um pouco, Aí, pra gente poder colocar né, o que que isso aqui veio pra frente mano? Vamos ver como é que é aqui pra colocar? Acredito que não seja muito difícil, ah, eu acho que, quer ver ó, Ó, basicamente ele fica assim né, depois de encaixado, vamos ver, É meio complicadinho de encaixar, eu acho que tem que encaixar pelo outro lado né, vamos ver, Encaixou, boa rapaz, é, fica bom hein, se você conseguisse se acostumar com esse apoio, Maravilha, só que eu acho que ele ocupa muito espaço na mesa né, Eu acho que eu prefiro usar sem mesmo, porque eu já tô acostumado né, então, sem problema, Bom galera, mas então acho que era isso aí né, nossa, tá balançando bastante a webcam, Se você gostou do vídeo, marca o vídeo como gostei, e adicione seus favoritos, E lembrando que agora pessoal, ahn, os vídeos vão voltar ao normal né, Eu tava com um probleminha no PC aí, mas sem problema né, a gente dá um jeito, E agora os vídeos, normalmente no canal né, 6 vídeos aí, ou mais todo dia, beleza? Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa no comentário, e até a próxima, falou!